E ele vem, faz um milagre Se é tão impossível, parece me laudar E cheia no centro que não virá E cheia em mim, confia em mim E faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além Nada além de ti Mas falarei ao começar Da sua promessa O que que você tem? Eu não tenho nada Nada Eu não tenho 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 nada Não tenho nada Eu não tenho nada